O governador da Bahia, Rui Costa, assinou, desde o dia 26, novo decreto estadual que inclui mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência, em decorrente das chuvas intensas que atingem o estado neste meio. Até o dia 25, 25 cidades fazem parte da lista, com atualização do número 30 a 72. Com a medida fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução da equidade. Costa sobrevoou e visitou neste domingo o município do Sul-Baiano, onde as chuvas intensificaram desde a última quinta feira, dia 23, com o Ileu, Itabuano e Tancalim. É uma tragédia gigantesca. Não me lembro se na história recente da Bahia tem algo dessa proporção pelas quantidades de cidades e casos envolvidos. É algo realmente assustador. O número de casos, de ruas, de localidades completamente embaixo de água. Diz o governador em publicação no Twitter. No dia 25, foi instalada uma base de apoio em NEO, fruto de uma ação conjunta de vários órgãos federais e estaduais, para socorro aos municípios afetados pelas distâncias. De acordo com o grupo Costa, devido à disposta, outros pontos serão criados em Tapetina, Vitória da Conquista, Ipial e St. Aeneia. Uma força tarefa com agentes de segurança pública está atuando na região. Ela é composta por bombeiros militares da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, 3D, além das polícias militares da Bahia e da rodoviária federal. 20 viaturas, 10 aeronaves, 8 botas e um barco também foram mobilizados. Nós temos alguns flancos de atuação, agora pela manhã, já atingindo o extremo oeste da cidade, indo também em direção a Ilhéus. Temos famílias a serem resgatadas ainda nas proximidades daquilo que não conhecemos pela CEPLAC, mas a estrutura oferecida pelo governo do estado, inclusive com apoio de outros estados, como Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, toda essa estrutura montada pelo Comando Geral da Corporação, nós estamos conseguindo reduzir essas demandas, reduzir esse sofrimento das famílias e quero crer que na data de hoje ainda nós tenhamos números positivos para falar sobre essa grande ocorrência que assolva o sul e o extremo sul do estado. Mas repito que os órgãos estão todos eles irmanados, concatenados para rapidamente socorrer, trazer essas pessoas para um local mais seguro e passar a situação, passar as famílias para a respectiva estrutura municipal de assistência social e defesa civil. Nós estamos lidando nas próximas horas com todo o efetivo pronto para a atuação, qualquer milímetro de água agora faz diferença, até porque os solos estão obviamente encharcados e podemos aí ter a situação de deslizamento de terra, enfim, colocar as famílias ainda mais em risco. Mas repito que todo o nosso efetivo está pronto para a atuação, nossas escalas foram modificadas, nós temos o apoio do Espírito Santo, o apoio do Ceará e estamos recepcionando ainda nessa data equipes do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Então todos esses órgãos fora do estado, bem como estado e município aqui na Bahia, estão juntos para as prontas respostas e eu tenho certeza, repito, na data de hoje ainda começaremos a ter melhores notícias sobre essa grande operação aqui no estado da Bahia. Nós estamos atuando com botes de alumínio, botes com motor, botes a remo, botes infláveis e claro, obviamente, com o apoio da nossa grande Polícia Militar da Bahia através do seu GRAE, fazendo esse acesso às localidades mais distantes ou mais difíceis em termos de acessibilidade por terra. Então a logística está toda pronta, toda montada e os órgãos, da forma como nós estamos agindo, com total sintonia, com total sinergia, já fez, desde que a data de ontem, nós já comecemos a ter uma melhor atuação, uma melhor resposta a essas famílias que estão, ainda assim, em algumas ilhadas. Mas a logística montada e estruturada pelo Comando Geral da Corporação aqui na Bahia, em comum acordo com os demais órgãos, fez com que municípios que foram muito atingidos, a título de exemplo, Itajuip e Bicaraí, onde mais de 100 famílias foram socorridas pelo Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, e entendo que, ao longo dessa jornada, nos próximos dias, mesmo com mais chuvas, nós teremos uma logística cada vez melhor, tanto de homens quanto de equipamentos e materiais. O acesso, apesar de difícil, está sendo realizado.